Vamos aqui no meio dar uma palavra com o governador, o governador Beto Richa, que está aí preocupado em explicar exatamente o que foi essa polêmica com a Polícia Militar. Ele falou que uma pessoa com curso superior muitas vezes não aceita cumprir ordens de um superior e isso na Polícia Militar acabou gerando uma polêmica. Governador, bom dia. Bom dia, Vili. Bom dia, meu amigo Ratinho, a todos os amigos ouvintes. Primeiro eu quero agradecer a você, Vili, a CBN, por essa oportunidade de poder reparar essa manifestação imprecisa minha, esse equívoco, um ato falho que eu cometi. Até segundo mais eu estava indo bem nos argumentos que estava expondo para defender o término dessa exigência de curso superior para quem está prestando um concurso na Polícia Militar. E depois cometi um deslize diante de um argumento que eu ouvi, mas sem ter feito a reflexão adequada, posso te garantir, Vili, que não é o que eu penso. Tenho o maior respeito pela Polícia Militar, tenho um grande compromisso com a educação do Estado do Paraná, assim como demonstrei quando estive na Prefeitura Municipal. E quero dizer também que um gesto vale mais do que mil palavras proferidas. Eu tenho exemplos claros deste compromisso. Você veja só, 60% dos aprovados na Polícia Militar já tem curso superior. E 100% dos oficiais têm curso superior. Então não tem aquele problema que eu teria colocado de insubordinação de um oficial exigir de um praça ou de um recém-aprovado que tenha curso superior a alguma tarefa e ele possa se insubordinar. Então não tem nada a ver. Então eu estou aqui, eu tenho humildade suficiente para reconhecer um erro e para pedir desculpas, né? Tanto para a Polícia Militar, tanto para muitas pessoas que confiam em mim, que sabem dos meus nobres compromissos em fazer o melhor pela nossa sociedade, a minha responsabilidade como governante. Eu acho que foi o primeiro grande deslize que cometi na minha vida pública. Agora, inclusive foi para a CBN que eu dei essa entrevista e a sua repórter pode confirmar as minhas palavras. Eu ando com a agenda carregada, tenho trabalhado muito pelo Estado do Paraná. Quando encontrei a sua repórter, eu tinha saído da minha sala numa reunião, cheguei atrasado para uma outra reunião de um anúncio da empresa Rodolínia, do Nelson Ubner, anunciando mais um grande evento para o Estado do Paraná e fui pego de surpresa ali na entrevista e cometi um ato falho. Fiz uma manifestação que não é o que eu defendo e não é o que eu penso. Então estou aqui para me redimir e dizer que temos um forte compromisso com a Polícia Militar. Tanto é que o aumento que eu dei para os policiais militares e aqui especificamente em relação aos soldados é o maior, passam a ganhar a partir de maio agora, o maior salário de todo o Brasil. Isso só, Vire, você há de convir comigo, já é um grande estímulo, um grande incentivo, né? Inclusive para as pessoas que tenham curso superior ingressar na Polícia Militar, né? Mais um grande exemplo aqui é que agora, dia 13 de abril, Vire, nós tivemos o reconhecimento e o credenciamento pelo Conselho Estadual de Educação de curso superior, ou seja, graduação e pós-graduação para a segurança pública. Nós vamos instituir ali na Academia Militar do Guatupê, ou seja, para todos os aprovados, os soldados, os praças, o curso de tecnólogo, para os oficiais, o curso de bacharelado em segurança pública. Isso já estava previsto, tanto é que foi aprovado no dia 13 de abril, e tão logo seja credenciado também na Secretaria de Tecnologia e Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, nós estaremos assinando um decreto e começar a valer aqui no Estado do Paraná. E para concluir, Vire, em relação à educação, falei aqui de segurança, a maior contratação de policiais da história do Paraná no ano passado, para justamente garantirmos segurança à nossa população, os indicadores de criminalidade e violência são muito altos no Estado do Paraná, nós temos um firme propósito de resolver essa situação. Agora, falando do compromisso em educação, que sempre foi minha prioridade absoluta, e vem muito bem sendo conduzida pelo nosso vice-governador, o secretário de Educação, Flávio Arnes, quando estive na Prefeitura, é bom a gente citar exemplos, para não ficar só na teoria, e acho que é com o exemplo que a gente vê o compromisso que as pessoas têm. Eu, quando entrei na Prefeitura, ao longo de cinco anos e meio em que lá fiquei, eu dobrei o orçamento em educação de 300 milhões para 660 milhões de reais, capacitação permanente dos nossos professores, construção de quadras cobertas, mais escolas, foi o governo que mais gerou vagas em creche em toda a história de Curitiba, com mais de 9 mil vagas, enquanto o segundo prefeito na história conseguiu abrir 5 mil vagas, praticamente a metade que nós fizemos em quatro anos de governo. E o exemplo final, para não cansá-lo mais e não me alongar nessa entrevista, eu entrei na Prefeitura de Curitiba com 46% dos servidores públicos com curso superior, com os programas de incentivo a uma formação superior, com as parcerias, convênios com instituições educacionais de ensino superior, deixei a Prefeitura de Curitiba com 57% dos servidores públicos com uma formação superior. Ou seja, em cinco anos aumentamos em 11% o número de funcionários com uma formação superior. Então foi um deslize que eu cometi, acho que todos somos falíveis, passíveis de erro, ando trabalhando muito, até o Maza comentou que eu estava indo bem na entrevista, nos argumentos que eu dei e de repente um drible a mais cometi um deslize. Agora para você ter uma ideia, Vili, eu sexta-feira fui anunciar o início do vestibular para um curso de medicina lá em Francisco Beltrão, com uma grande festa, recebido com muito carinho pela população do sudoeste do estado, por ter a primeira vez um curso de medicina, é um sonho acalentado há décadas por essa população. Então voltei, cedo fui para Salvador, no sábado, para Ilhéus, melhor dizendo, naquele encontro do João Dória Júnior com um grande número de empresários, metade do PIB brasileiro, seis governadores, quatro ministros, o vice-presidente da República, Michel Temer, alguns artistas, personalidades, um grande evento mesmo. E voltei ontem, final da tarde, e recebi uma ligação de um amigo de Foz do Iguaçu para que eu fosse lá jantar. Eu falei, mas você está louco, eu acabei de chegar, estou cansado. Não, mas eu estou aqui com o Carlos Slim, que gostaria de conversar com você, é um amigo da colônia árabe, e falei, mas não dá, não tem condições, e acabei falando com o Carlos Slim por telefone, para você ter uma ideia como é que tem sido a minha agenda. Mas graças a Deus eu tenho vitalidade, gosto de trabalhar, tenho compromisso em fazer o melhor pelo estado, mas até em função dessa agenda atribulada, nem sempre a gente está completamente preparado para ser pego de surpresa assim e dar uma entrevista sobre um determinado assunto e acertar, não cometer nenhum deslize. Governador, para ficar claro então e finalizar aqui, o que o senhor está dizendo é que o senhor admite que falou algo que não gostaria de ter falado, uma comoção com a Polícia Militar, e a partir de agora o senhor busca então reparar aí, em primeiro lugar admitindo publicamente que errou na sua fala. Errei na minha fala, foi um argumento que eu ouvi de um oficial, dos inúmeros argumentos que expus, e esse não é o que eu penso, ao contrário, eu quero oferecer a oportunidade do curso superior, já acabei de dizer que a Academia do Guatupê estará preparada, e os praças vão fazer o curso de tecnólogos oficiais, bacharelado em segurança pública, e o argumento que eu usei para concluir, Vire, é que nós não podemos restringir, como é que eu vou exigir de um soldado que está ingressando na polícia, curso superior, nós temos que dar oportunidade para os jovens poderem participar dos concursos também, poderem entrar na polícia. Um grande argumento é o seguinte, e os jovens egressos do serviço militar, que já estão preparados, capacitados, inclusive fisicamente, vocacionados para a área de segurança pública, e aqueles que estão cursando o ensino superior não poderiam entrar no concurso da polícia, não podemos restringir e discriminar jovens que tenham o desejo de entrar na polícia militar. Depois de entrar, aí sim, nós vamos incentivar para que eles possam ter uma formação superior. Muito obrigado, governador. Bom dia. Bom dia, obrigado, Vire, pela oportunidade. Um forte abraço a você, a equipe, o Ratinho e a todos os ouvintes.